O vestibular Facens 2021 está chegando e eu, como já passei por ele lá em 2011, estou aqui para te ajudar com dicas incríveis para você não perder nada e ainda se dar muito bem na nossa prova. Eu sou o Alisson Ared e esse é o Top Facens. Antes de tudo, não esqueça de se inscrever para o nosso vestibular e o concurso de bolsas que acontece no dia 8 de novembro. Acesse agora facens.br, leia com atenção no acedital e preencha todas as informações necessárias. Esse ano, o vestibular Facens tem uma grande novidade. Você poderá escolher a modalidade que vai prestar a prova. Mas vamos lá que eu vou te explicar direitinho como isso funciona. Você pode optar por fazer ela presencialmente no campus ou você pode escolher ela no conforto da sua casa fazendo a prova online. E mais, você ainda pode entrar com a sua nota do Enem. Lembrando que essa última opção você não concorre às nossas bolsas. Depois de preencher e escolher a sua modalidade e confirme a sua inscrição, faça o pagamento do boleto e você já estará confirmado. Como estamos em um ano complicadinho e no meio de uma pandemia, pra você que escolheu a prova presencial, eu tenho dicas muito, muito valiosas. Então, ó, bem atenção. Primeiro que a nossa querida Facens tem um comitê exclusivo pra garantir que todos os protocolos de segurança sejam seguidos à risca. Um dia antes da prova, é importante e obrigatório acessar o nosso aplicativo de Saúde Facens, fazer o seu check-in e nos contar como você está se sentindo. Para fazer o check-in e conferir todos os nossos protocolos de segurança, acesse coronavírus.facens.br. Quando você for entrar no campus, não esqueça de já estar usando a sua máscara, com o seu RG original e de aguardar a ferição da temperatura. Depois, é só esperar as orientações dos nossos fiscais de prova. Agora vamos lá. Se você escolheu fazer a prova no conforto do seu lar, também tenho ótimas dicas pra te dar. Primeiro, procure um ambiente tranquilo em sua casa pra fazer a prova. E cheque pra ver se está tudo certo com a sua conexão de internet e os seus equipamentos. Durante toda a prova, é necessário que você esteja com a webcam ligada. O nosso sistema é antifraude e certifica de que ninguém irá sair prejudicado. E caso aconteça de acabar a sua energia durante a prova, não se preocupe. A prova ficará salva e volta de onde você parou. Mas fique atento e administre bem o seu tempo. Se você não conseguir terminar a prova no período, o sistema irá finalizar automaticamente. E se você tiver alguma dúvida ou dificuldade no dia, chama a gente no nosso WhatsApp, no nosso número exclusivo. Agora, galera, aquela dica, assim, essencial pra que você faça uma ótima prova. Antes do grande dia, não esqueça de descansar bastante. É muito importante que você respeite seus limites. Estudar é, sim, muito importante, mas descansar é essencial também. Por isso, nada de varar a noite ou passar o dia todo estudando sem intervalos. Afinal, se seu corpo estiver cansado, chega uma hora que você não consegue mais absorver o conteúdo das disciplinas. Faça pausas durante o estudo e procure dormir bem à noite. Já prepara aquele kit de garrafinha d'água, caneta e aquele snack show pra te dar uma energia no decorrer da prova. Dica do coração, valiosa e muito importante. Não esquece de caprichar bem na redação. E fica tranquilo, você estudou e você se preparou pra essa data. Tudo vai dar certo. Essas foram as nossas dicas pra você se dar bem no nosso vestibular, mais o concurso de bolsas. A prova está chegando, é dia 8 de novembro. Não perca tempo e se inscreva já no nosso site, facens.br. E aí, galera, gostou desse vídeo? Não esquece de deixar o seu like, ativa o sininho e se inscreve no canal. Eu sou Alisson Iaredi e espero vocês no próximo Top Facens. Valeu! E aí, galera, gostou do seu like, ativa o sininho e se inscreve no canal. E aí, galera, gostou do seu like, ativa o sininho e se inscreve no canal.